Se eu tentar segurar eles aqui, eu vou tentar fazer uma batalha defensiva, velho. As duas vezes que eu tentei fazer essa batalha eu fui para a ofensiva e não deu certo. Agora eu vou esconder essa galera aqui. Eu acho que ele foi lançando antes de finalizar, porque está demorando muito para lançar conteúdo. Exatamente. Quando o jogo adia, você até fala que é melhor que adia do que lança o jogo ruim. Porque ninguém quer que o jogo lança o Cyberpunk da vida. Por meramente pressão. Então é melhor que adia o lançamento dele e o jogo venha bom do que lançar do jeito que vem e depois ficar perdido igual o urso do que com a pau resolver o problema. Você está me procurando? Você está me procurando? Você está me procurando? Do que? Lá vamos! Lá vamos! Aqui! Que isso? Que magia é essa? De global. Vou tentar esconder a galera aqui, para eu pegar os canhões. Exatamente, na segunda campanha eu já estou pedindo arreio, mas não aguento mais. Deixa eu acelerar aqui enquanto a gente vai arrumando aí. Se eles atacarem tudo de um lado só vai ser maravilhoso para mim. Beleza, todo mundo escondidinho. Por que vocês estariam voltando para lá se eu só mandei vocês pararem de correr para andar? Ah, depois que joga o Morton Empire qualquer campanha que eles lançassem solo ia ser inferior. A não sei como é que eles não pensaram nisso. E se pensaram claramente não estão prestando atenção. Não tem nem comparação tanto de facção que você jogava no Imperios Mortais e isso aqui. O problema é que eu acho que eles vão conseguir pegar o alcance dos canhões antes de eu conseguir flanquear eles com a cavalaria. Vai ter mods do Phoenix Point? O único jogo que eu estou esperando para jogar no Steel XCOM agora é o do Warhammer e o do Metal Slug Tactics. Inclusive é Maio o do Warhammer lá. Vou ver se eu consigo encaixar no meu orçamento de zero reais. Acho que dá para eu comprar. O negócio deles vai começar a atirar agora. Então vim para cá. Esse cara é meio perdido porque eu comecei a trazer aqui a cavalaria. Muito bom, muito bom. Vamos abusar disso. Continua aí para cima, estava funcionando, bugar a cabeça deles. Vamos lá. Monfang Cavalry! Monfang Cavalry! Traga-me! Monfang Cavalry! Monfang Cavalry! Muita-me! Eu acho que vou aproveitar aqui agora. Estou com eles aglomerados, totalmente perdidos de formação. Tenho que aproveitar essa oportunidade. Estou com eles aglomerados por adversos! Estou com eles! Alguém? Você está acoledora! Fällos? Estou com eles? E para cá? E para cá? E para cá? Oh, Deus! Não vou parar! A Cidade do Cão de Tronco A Cidade do Cão de Tronco Acabou no Tronco A Cidade do Cão de Tronco O ritual do Cão de Tronco Eu vou! Não é um movimento do mestre Eu sou o Cão de Tronco Eu sou o Cão de Tronco Mãe Tronco O Rampanho Trissler Quando nós estamos? Um bruxo pra quem está brigando aqui A Cidade do Cão de Tronco E o Covem o Cão de Tronco Take me a minuto ем Jantar de mim A Cidade do Cão de Tronco Vai cair Um bruxo pra quem está brigando aqui Bando-nos Sai daí camarada, precisa perseguir os caras que estão fugindo aí. Eu sinto a fúria! Eu sou a fúria! Liga, Pilcher! O mestre da vitória! Eu sinto a fúria! A fúria, garoto! A fúria! Lider dos caras! Eu tenho... Muita! Rússios! O maior do truque! Ogros! O maior do truque! 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 É só uma pancada que ele sentiu, velho. Você está procurando mim? Boa jogada! É o fúria se começar a vir mais canhão ali. Provavelmente deve ter mais. Tração. A truque! O cúpula está pronto! Falando! Faltando! Faltando! Os maiores do que querem! Temos aqui em cima! Faltando! 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 Não, não. É muita física de Blame para ser reenterizada. Já basta reenterizar a minha. Imagina de um exército. E agora não. Primeiro que ele é um irmão. Guts! Guts, é o nosso voz! O que é isso? Tem que pegar essa estrupa de ferro aqui O Mordor se derrubou! O Mordor se derrubou! O Mordor está vendo mais um daqueles cometas aí Mas não é carregamento! A gente já está mortando o Mordor! O Zluwer Master gosta! Liga! 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 Não sobra! Liga de vendedores Vamos lá! Orelha e orelha! Guidado pelo Hunker! No mundo! Vem cá! Seguem-nos novos! Legos, Belchers! Vamos lá! Vira para cá agora, vou pegar essa fússia aqui Estão pressionando aí, meu povo Vira para cá, vou pegar essa fússia Corte-Mestre Supremo! Eu vou pegar essa fússia Eu vou derrubar essa fússia Vira para cá! Seguir para a fússia Sim! Supremo! Pobtoler, Lei melchung! Killing time Bronfang pentamor Realtime Drive on the moon Você sabe como eles poderiam lançar esse modo de jogo bem lançar o jogo para o jogo? Eu acho que eles poderiam lançar o jogo de lançar o jogo de lançar o jogo de lançar o jogo. A tela métrica está claramente na cara dele. Ninguém liga para essa competição. Olha só, o jogo é que eles poderiam lançar o jogo de lançar o jogo. E a tela métrica claramente está na cara dele. Ninguém liga para essa competição. É que eles poderiam lançar o jogo de lançar o jogo. O pior que eles poderiam lançar o jogo de lançar o jogo. Vou ter que derrubar essa desgraça aqui. Tá um pouco difícil. O líder dos avanços. O que é que está segurando a gente aqui? A essa altura da batalha. Eu vejo ingredientes. Desligue no mar. Eu! Ogres! Slaughter master moving! Slaughter them! Chop and cleave! Butcher them! Calvary! Possessor! For the moors! Slaughter! Irgutas! Tremendo o exército! Bolvang Cameroon! Crusher! Vamos lá! Tremendo o exército! Slaughter! Quero que eu vejo! Tremendo o exército! Tremendo o exército! O que é que eu vejo? O que é que eu vejo? Tremendo o exército! O que é que eu vejo? Tremendo o exército! O que é que eu vejo? Tremendo o exército! Coelho! Coelho! Cavalier! Descubra esse cavalo! Coelho! 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 Traga-me! Cavelier! Coelho! Coelho! Essas mússolas nem atacam, não estou nem preocupado com elas. Estão ficando dando magia e mago não tem mais nenhum. Meu amigo, esse campo de batalha está simplesmente em uma zona iningolável. Número! Tomem! Oh, que há um cavalo. Criam! Estrema-se! Fla-te! A forma de me encontrar, Rhyme! Muito bom! Caraca, nem acreditei. Falei que era só questão de fazer a batalha no outro dia, com a mente mais calma. Ele tá cansado, que não tava cansado já, quando a gente chegou nessa batalha aqui. Agora foi só paulada, filho. Eu quero até ver se eu cumpriu a batalha aqui, calma aí, mano. Então os caras estavam subindo aqui, né? A gente pegou ele desorganizado. Trouxemos um monte de cavalaria aqui por trás, cercando todo mundo. Aí veio o jogo da frente, começando a esmagar todo mundo. Aí veio a galera desse lado aqui também, começando a esmagar todo mundo. Aí depois a gente vai correndo pra cá, pra pegar os reforços deles. Aqui não morreu muita gente, porque fugiu boa parte, né? Uns boi vivos aqui, inclusive. E mais uma vez o cara tá preso aqui. Mandei esse rebuco pra eles, velho. Muito bom, velho. Bem difícil, muito bom. Agora vamos ver quem que eu consegui matar, né? Porque exército pra lutar de novo eu não tenho não, mano. Deus do céu! Ah, esse é muito bom, velho. Esse negócio, quem puder assistir aí Monty Python... Falar em cerca é maravilhoso, velho. Por favor que tenha alguma coisa que esteja em marcha aqui, velho. Não tinha, putz. Olha o tanto de exército, cara, na minha frente. A situação onde se encontra tensa e dramática, amigos. Isso. Lâminas do cultista. Essa que era a hora dos meus aliados ogros aproveitarem a oportunidade de vir pra eles e avançarem pra cá tá aí, né? Mas... Ah, um tá aproveitando. Isso aí, cara. Vai lá. Perdeu. O cara perdeu dois full stack de ogro, mano. Pra uma guarnição. Tá brincando comigo, mano. O passarana tá muito forte com esse mod. Qual mod? O dos guinheiros do caos. Passar manteiga de cacau aqui, minha boca tá descascando. O frio é sempre assim. Os horrores azuis, é, tá mesmo. Mas, né, a gente sabe que a coletânea que eu faço aqui, ela tenta se basear o máximo possível na lore, então... Apenas verdades verdadeiras. Apenas verdades verdadeiras. Ah, legal, parece que o cara conseguiu... Eu acho que eu percebi só agora, mas... Parece que o cara que deixou lá o negócio de desabilitar as fendas, ele conseguiu tirar a HUD daqui da fenda? Porque eu tô achando que o sangue tá muito pequena essa régua aqui de cima. Hoje já tá um tempo e eu percebi só agora mesmo, o que é bem provável. O que é bem provável O que é bem provável Que é bem provável Que é bem provável o tirano pode colocar a guarnição se bem que coloca a parada de alimento primeiro o tirano tem rixas mais pessoais que o Kyrus a gente conseguiu se vingar na última parte já, mas eu vou deixar ele ir pra cima dos capitais o Kyrus eu não estou tendo um descanso se aproximar essas dadas de Zerullos se aproximar essas dadas de Zerullos se aproximar essas dadas de Zerullos eu disse, não ainda se eu voltar pra recuperar meu exército eu vou ter que voltar aqui não tem muita opção de escolha deixa eu até ler esse título da Bokkara que eu não lembro dessa campanha que nem é importante a Bokkara a faminta divindade dos ogros é na verdade uma enorme cratera causada por um meteorito tão intenso que quase extinguiu a raça inteira deles essa coisa bonita aqui é o que os ogros veneram como divindade pode ver aqui que tem umas coisinhas deles jogando comida lá dentro pra alimentar ela é uma coisa linda né linda e maravilhosa se pular aí dentro nunca mais volta acho que é melhor você ficar em marcha dentro da cidade o jogo tem que se recuperar lá mas não tem outro jeito pegue mortalidade você mereceu manter a posição a pele impenetrável a pele impenetrável pra gente liberar as outras faixas depois a tripa de burro a tripa de burro a tripa de burro a tripa de burro estava indo para a facção de X-20 aqui de cima né que foi confederada acho que aqui acho que aqui não estou vendo nenhum exército na cara então não 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 o exército aqui está pequeno aqui a gente está esperando melhorar o acampamento aqui né para terminar de montar esse exército do Ifrit o acampamento vai para o Lvl 5 ele vai juntando carne ele o é o seguinte Me abençoe! Onde eu vou colocar o exército na próxima? Me abençoe ou o seu dinheirinho! Mestre... Não se acertar. Não se desce mais Bubble Effect! Esse negócio de pegar cidadezinha, que ódio que eu tenho disso! Coastal Team continua desfilando com seu exército de 8 ursos como você é uma 3 full de tzint com mod depende do seu exército eu diria pra só você não deixar os horrores atirar e depois você cuida deles porque se você ganhar a batalha antes deles se separarem em horrores azuis eles vão derreter mas o que você tem à disposição do seu exército de Khorne pra brigar com eles? eu falei isso pra ele forte o cara tá jogando de Khorne sem dar esse de sangue em que o seu exército é um exército de Khorne eu não lembro de como uns matos eu vou descarreglar o seu aluguel mas ele envio as suas imortiguas eu vou derreter o seu exército de Khorne eu vou derreter o seu exército de Khorne a sua fila de Khorne eu vou derreter o seu exército de Khorne a sua fila de Khorne Tem que tirar alguns Gnoblers do exército do Grizzles, tem muitos Gnoblers Mas vamos lá Hoje em dia não chama mais calma, chama Alopecia Porque agora calvície é doença O quarry é meu Eu vou morrer O morro se chama Quando vamos comer? Quando vamos comer? Muita hora de comer Ajuda a descrever Eu os destruir Surge um beijo Que as a gente tem Quando vamos comer? Quando vamos comer? O ION GUÇA O ION GUÇA NÃO 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 Vem lá, Nights! Vem lá! Vem lá! Vem lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Muita hora! Deixem-se em frente! A gente ignora esses caras e vai pegar os morteiros, por favor. O que embora? Procedem-se! Pega o olhar! Vim! Pega o olhar! Pega a실! Pega o olhar! E aí? Traga-me! Quando você sofre! Segura essa arranca de gente aí pra mim. Não vou deixar as caras retomar as pontas aqui não, velho. Vou expulsar lá no fundo, velho. Acerto! Eu! 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 Aperitivo! Aperitivo! Cara, eu espero muito que tenha animações dos ogros quando saem DLC de sangue desmembrando os caras e comendo eles, velho. Porque eu imagino os ogros lutando assim. Eu não sei vocês, mas quando eu estou enfrentando os ogros ou jogando com eles eu imagino que durante a batalha eles começam a desesperar assar os caras e comer eles durante a batalha mesmo. Eu sempre imaginei isso. E eu espero que tenha, porque no 2 não tinha e tinha DLC de sangue e tinha ogros. Então espero que eles tenham ativado a criatividade pro 3. Apertivo! 99.000 de pilhar a gente tem que colocar na docha. Beleza! Vamos pilhar. Tentar pra ignorar essa quantidade de dinheiro! Aos poucos a gente vai eliminar As facas do Império aqui E é isso, o Oster Mark já foi O importante é não ter ninguém cheio do saco Caçador, coloque o matador de feras Você é um bicho grande Mas está em péssima forma Para mim é um trabalho em tempo integral, então comportes A boca é tipo isso mesmo É um buraco sem fundo Estou destroçado Eu poderia deixar essa rebelião acabar com você Porque quem está liderando a rebelião É um Gramunhão Então eu vou ignorar você e vou para a cidade aqui de cima Forte estragal Se entenda com o Gramunhão Estou tirando Vamos para a montanha flutuante Uma cidade do aviário Estão quase chegando para atacar a Katai por cima Estão quase chegando para a minha coletânea Estão quase chegando para a minha coletânea Então se vai ficar mais forte ou não Invencível não fica Isso é fato Invencível é fato que você não vai ficar Fica mais forte, isso com certeza O resto a gente dá um jeito Beleza Beleza Que a interferência vai custar você e já está vindo aqui. Eu acho que ele tinha sido confederado, eu já fiquei mais em choque ainda, mas aparentemente não. Enquanto eu tiver essa cidade aqui, não renunciarei, apenas. Faz para mim um... Pode ser esse, na verdade o de duas armas. O que é isso? Parece um passaralho aqui. Vou ter que gastar todo meu movimento em fazer isso. Você não pode me manipulá-lo! Dois turmas precisarem ficar prontos. Vou melhorar as cidades aqui mais embaixo, porque aí eu tenho certeza que tem que melhorar. Alimento, guarnição aqui para não pegarem de volta. Giros leve... É bom melhorar mesmo. Pechafen, que eu peguei agora. Tiro esse daqui. Guarnição... 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 Antes de eu continuar gastando esse dinheiro... Põe esse acampamento que é level 5, dos Andrivoros. Esse level 4. E foi todo o dinheiro agora. Decreto disponível acho que é na cidade do Grizzle lá. Não. Não. Então eu não sei antes de decret. Depois eu vejo. Ok, o cara foi lá, devastou o povoado. É um jeito também de sumir com a rebelião. Se der para evitar eu não vou brigar com esse príncipe do caos agora não. Primeiro é brigar com as facções da ordem velho. Depois que o mundo acabar a gente... Briga para ver quem fica com o resto. Aqui é o exército dos ursos infinito. Não vai dar a fazer nada. Só realmente machucando ele. Eu não quero pegar nenhum povoado então... Uma hora esse exército morre. Os ursos já estão com menos da metade da vida. Não vou pegar isso. O costal tinta meio louco velho. Um mendigo aí. Daqui dois turnos quando eu conseguir subir com o exército que eu estou montando ali na boca de fogo para ajudar a Kim Kataia, a gente vai conseguir invadir melhor eles, um exército só, não vai dar certo. Os caras fazem muito stack rápido, e não tem ninguém pressionando a Miao Ying lá em cima, além da facção bosta de Kurgan lá, então ela está conseguindo trazer todos os exércitos para cá. Porra, a gente vai conseguir subir com o seu cargo de pilhado, porra, 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 porra. Já matamos uma unidade. Armas seletas. Os tripas de ferro recebem os melhores equipamentos de toda a tribo. Afinal, são a guarda de elite do Tirano. Força da arma mais 10% para a unidade de tripas de ferro. E aqui, vamos colocar agora... Nossa, tem muita pesquisa ainda. Renda de comércio... Acho que isso aqui é interessante. Mais 500 de suprimento ao defender cerca da facção. É uma torre extra no começo do turno. Bota a batalha. Boa, não estou em guerra com o Nu, então... Vou atacar esse cara aqui. Rochland. Jesus, é melhor do que... mais carne. A árvore da carne começa. Pau, mestre. O que eu poderia trocar? Eu liberei os esmagadores, e os esmagadores são rinocerontes. Foi aqui que eu liberei? Não. Eles deveriam fazer o que eu digo. Mas eu poderia trocar esses gnoblares por... Qualquer coisa que eles lupam, pertence a mim. Talvez... Garganteadores? Vai ficar uma linha de frente mais... parrodinha. Me joinha. Não é uma escolha. Minha armada. Minhas ogres. Agora é o dia da punha... Lá, mestre. Agora é a terra da matéria. ㅠㅠ O caçador pode colocar para você caça inimigos. Eu vou deixar o de comida, só vou tirar esse daqui para construir o outro e dar mais varnição. O tirano. Já chegamos na aviara? Chegamos. Vamos acabar com a frase do Kairos. Quero ver ele recrutar uma unidade de level alto agora. Vitória pírrica. Não morre ninguém, né? O Anderson não é nada demais, então... Aquele abraço. Bandeira dos ceifadores rubros. Ouçam o couro. Foi o vento que tirou esses gritos. Quando forjados com o sangue da tragédia, tornam-se afiados os espios da morte rubra. É interessante essa bandeira aqui, hein? Coragem. A coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Não vou ser fisicamente nos combates durante as batalhas. Liderança mais 7, bônus de vestida mais 7%. Contador de corpos. Depois de abater tantos inimigos, a reputação acaba ficando manchada de sangue. Sofreu baixas contundentes em várias batalhas. Vida mais 5%, liderança mais 1. Altar até contos vampiros. Meu sangue é livre. Meu sangue é livre. Meu sangue é livre. O inferno na vida deles. Você vem pra cá. Vem pra cá primeiro então, porque senão você vai tomar atenção. Guarnição aqui. Guarnição aqui. O que eu estava precisando do decreto? Crescimento. Roupança. 70% de emboscada aqui. Daria pra tentar emboscar e pegar um exército deles isolado. Então tem que tentar pegar ele de novo. Mas se eles me cercarem aqui também tem 16 para me ajudar. O que mais você me perguntam. Um dos inimigos de sangue. Muitos pedem nos esconder. Eu não sou um esclavo. Eu não sou um esclavo. Eu não sou um esclavo. É por isso que eu falei, Matheus. Você não pode deixar eles ficar atirando em você. Se você tem cavalaria, você tem que jogar ela em cima. Pra amanhã vamos fazer o resto. Primeiro desafio pra sua campanha de corneia. Ah não, agora apareceu de novo aqui. Não sei porque tinha sumido. Agora que eu vi aqui. Aqui eu perco dois Gnoblars. Ah, não é nenhum problema esse não. Só chutar todo mundo. Time for a bigger tribe. In charge. Pode tirar isso daqui. Varnição. Eu sou o boss. Eu sou o boss. A volta os dois Gnoblars aí porque é para o exército emboscar né. Ahn, melhor aqui. Vem reagrupar. Caçadores. Talvez a manutenção dos tigres de sabre. Ahn, boa noite. Mas recém sentados à distância aqui também. Dois mais ainda a manutenção dos tigres. Recém sentados à distância. Um cerco, como você chega com o Cavaleiro por trás de um cerco? Não tá pra se esconder, não tem nenhuma árvore. Porque amanhã ele voa, com certeza mais rápido que as unidades dele pra chegar em outra seção da muralha, né? Você pode baitar eles também quando se invadem pro outro lado. Aí o Scarbrane não voa, é verdade. Aí ele é bem rápido ainda, né? Acho que você consegue baitar os caras. Açougueiro Fera, Açougueiro Boká. É, faz um desse aí. Não posso recrutar esse herói em lugar nenhum ainda. Próximo turno começa a mandar reforço lá pra Catai. Só tem que passar aqui nessa cidade do Passaralha primeiro. Por razões óbvias, né velho? Eu só serve o changer! Eu só serve o changer! Eu só vou começar o concerto. Eu sou o Tenderoyser! Eu sou o Sarrant! Eu sou o Sarrant! Muita coisa chata de KS'Leb é se tem voz do Vigil eliz trên ao roller da batalha. Quando eles começam a ping dos Spen and rins e coisas contra as Veryte Shit debandar. Fora esse, não é nada impossível. A Iada da Ordem sempre foi mais agressiva do Caos. Bom, se meu aliado Ugr atacar eles, vai ser uma batalha muito legal. Vamos torcer pra que eles façam isso. E agora, aliado? Não me decepcionem. Vai ser uma batalha bonita. Mais uma batalha bonita aí. Igual a outra que a gente já fez lá, que você serviu de distração enquanto eu esmagava eles por caem. Esse é o momento, sangue gorguelejante. Vai lá, velho. Eu tô aqui de prontidão. É só você atacar, velho. Onde você tá, hein? Meu Deus. Aliados, né, velho? Aliados. Apenas aliados. Ai, que surpreso. O exército de goblins dos caras, ele perdeu pra guarda e santizante. Ninguém esperava essa. Tá, peraí que eu já resolvo essa treta. Contrados disponíveis. Esse me paga 5 mils aqui também. Devast ou pisca a gente pra voada? Gers leve. Tá com a ortodoxia. Pode ser esse daqui. Bom, o Grizzles tá de folga aí por mais um turno. Não incomodar o Tirana, por favor. Tem guarnição aqui. E eu acho que o resto... Só por curiosidade, quantas cidades você tem ainda, a ortodoxia? Sete? Aonde, velho? Duas ali... Sete cidades, velho? Como assim? Não, em Norsk não é, porque o príncipe tá dominando tudo, velho. Sei lá. Bom, de qualquer forma eu vou expulsar eles dessas cidades que eles estão aqui. Uma hora eu acho, né? Arranca, ou entrar na pão. Encontre-me, Elu! Vamos continuar, Will. O que é que eu cheguei aí pra gente organizar essa bagunça? Saudades de quando essa armadilha aqui fazia a presença de corrupção, não importar tanto na ordem pública. Mas, já que não temos isso, eu vou fazer esse daqui, então. Controle mais dois, corrupção menos dois. O Grubardo. Nossa, tá de boa de vida com as unidades ainda. Vamos dar uma marcha aqui, pra gente chegar logo nessa cidade de Xizinti aqui. Antes que ele fique mais forte. O pança. O pança. Agora vamos resolver essa treta aí. Muitas baixas. Eu perco duas unidades. Quais a gente chegar bem? Quem disse? Espelhas provêm uma visão refletida e invertida da realidade. Uma pitada de pedra dimensional, o poder de reflexão passa a abranger toda uma gama de possibilidades. Ok. Muitos! Deus่ a espelhar! Que é pelo Global que você perdeu Que é um desse E um desse Se eu quiser pegar o rinoceronte É quatro turnos também Vocês me conhecem, eu adoro rinoceronte Mas esse exército já tem cavalaria Aí eu vou fazer pra outro Quero ver se eu vou conseguir montar um exército pra Aguentar tudo isso aí de rinoceronte Vai, vambora Pode colocar aterramento Reserva de carne Tripa de burro Não sei porque eu falo o nome dele de toda vez assim Mas enfim, já acostumei Árvore da Forca Esse cara ali da direita ele pode pegar A Árvore da Forca É a principal da província Então naturalmente a gente poderia ir lá pegar ela Deixa eu fazer também aqui um controle de corrupção reduzido Que Tem muita corrupção de tizinte envolvida aqui Falou forte, boa noite Falou pela presença aí Vem pra cá Vem pra cá Aí esse exército aqui do Arote Vai vir até o cara que vai aqui em cima Seu acampamento ele vem até aqui né Eu posso executar aqui Não tem problema não Vai ser um tirano pra esse exército que eu quero montar Pode ser esse daqui E vamos lá gastar em rinoceronte agora amigos Vai ser um exército muito caro 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 Mas vai ficar bonito Isso eu garanto Ficaria mais bonito como eu disse Se o senhor tirano pudesse montar nesse rinoceronte aí também Saudades também de quando os recursos do level 3 reduziam a manutenção de alguma sanidade Certo que eu coloco o clima de Norska pra frio Pois é Alguém ali achava que era desertos do caos ali em cima Olha ai Olha o Kairos longe pra caramba de casa aqui Mas a gente vai pegar ele Enquanto ele tava se distraindo aqui em baixo a gente destruiu toda a cidade lá em cima praticamente Ah não Caraca eu bati em 4 stacks mesmo Como é que se faz tanto exército Katai pelo amor Ah não Ah não Ah não Ah não Ah não Ah E aí E aí Aqui ree Ate Gacha regou Vamos lá na ordem né, Grizzos já terminou de recrutar a galera aí, já Então voltemos a nossas atividades Que rocha a gente tá achando ali que tá seguro ainda Ogron Vem pra cá Bom que você já passa em praga e dá uma reabastecida no seu alimento aí Eu acho que reabastece né, quanto que tá dando aqui Ah, reabastece Tô tirando A guarnição desse forge tá bem fraca Eu quero Uma batalha e uma peça, tempo para uma maior tribe Beleza, pode deixar essa de recrutamento aí, não tem problema Não tem nada que dê reposição aqui Não Mas eu acho que eu vou começar a colocar o de pilhagem pra depois reduzir a manutenção do seu exército Ele tá custando 3.400 e dá pra ficar mais barato isso aí Aqui vamos para o abismo vermelho Bater no cristalo Ah, o uau Vamos para a conquista Não dá pra ficar mais barato isso aí Só saindo e passando um carrinho em todo mundo Com o arnição, esse aqui pode tirar, melhor esse aqui de tirar corrupção. Meu alimento está acabando nesse exército aqui. Vamos melhorar para você, Grubardo. Os andrivos, né? Que eu não melhorei nenhum. Então, vamos fazer o seguinte, no abismo vermelho, faz a construção de comida primeiro, depois eu faço a guarnição. Eu estou com 96 de alimento, só é bom dar uma segurada aqui. O mago pode colocar resistência aos ataques à distância. Tripa de burro. Vamos para a árvore da forca, mesmo estando com peste. É, agora só que está grande, mas não está com qualidade. São duas coisas bem diferentes. Então, vamos lá. Ok. Precisa de dar umas morridas de FPS, não sei porquê. Enfim. Vou atacar essa parte aqui mesmo. Só preciso abrir um espacinho. Esse lado aqui está bom, também não tentou. Mas é bom que eles tenham área, porque eu preciso de área para correr da minha cavalaria. Acho que não vai dar problema. Qualquer coisa a gente rejoga a batalha. Fique para mim. Vamos lá, garoto. Aqui vamos! Vou ficar aqui, só esperar eu dar o tempo de quebrar a muralha, né? E para que ficar sofrendo. Certo? Espera a muralha quebrar. 20 segundos. Por que vocês não voltaram com o meu pedido? Aí disse que vai aqui agora. Agora corre, maluco. Agora corre, maluco. Oga está atacando! O que que você está atacando? O que você sabe? A pena é que todos os meus tigres entraram em scott, se não era para eles estarem atacando os ovos das outras camadas. Vamos dar um debuff nesses cavaleiros do ocaso, se eu consigo clicar neles O que eu digo? O que eu digo? O que eu digo? A senhora da transformação aqui Vamos para cá, deixa eu escatizar vocês do limite Onde? Cavalry! Considerando! Killing time! Muncher! Pegou no milírio, esmone Pegou no milírio, esmone Tentam vir para cá Minha próxima trofeira O que eu digo? Muncher! Cavalry! Cavalry! O que eu digo? Muncher! Cavalry! O que eu digo? Eu posso ir para cá também Eu posso ir para cá também Quando vamos comer? Cone! Cavalry! Cone! Aventura Cavalry! Cavalry! Eu匆o gay Está acontecendo A CIDADE NO BRASIL KILI TIME! É isso na tríade! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se a gente completar essa volta, a gente consegue ajudar ali no meio As novas de morrer não tem problema A CIDADE NO BRASIL Os homens estão fechados, rapaz! Corre por mim! Então me suja! Pegue tudo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem pronto! Falei que nosso senhor praticamente carregava a batalha, velho... O cara nem apanha... A CIDADE NO BRASIL É que estou distraindo o resto aqui Finalmente morreram Estamos chegando no meio ali há um tempo já O ultimo, Hunter! Quando vamos comer? Nós somos capazes! Sim! Vem para ele! Eu confio os meus garganteadores Eita, Nath! Boa noite! Tem um cu! Tá gatiando a gente Nós estamos quase pegando o meio Então nada mais importa, pega o meio Beleza, dois caíram Dobo o filho de Nath pra ninguém ficar fugindo da gente Fique um lugar inútil Descubra esse cara! Descubra esse cara! Descubra por mim AI Descubra por mim Esse grupo de horrores rosa glorificado Vai dar uma dorzinha de cabeça Nós estamos quase morrendo já Para virar os Azuts Quantos temos ainda? 300? Vamos pegar o meio de novo E aí Vamos pegar o meio de novo Ah vai É velho! Dupe por mim Trapalhe por mim O vento é o vento Eu não vou demorar Eu não estou brincando Escreve-os! O traque continua! Escreve-os! 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 Minha próxima tópica! Carvalho! Escreve-os! 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 Eu atordo! Escreve-os! Escreve-os! Caraca, você precisa dar muito dano! Talvez ele seja um dos últimos que possiga dar dano no meu generóque. Pena que meu senhor não é inabalável, parece-se. Vai me carregar a batalha! Escreve-os! 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 MVI wish materials! Yes! Contive-os! Merda Greece! Qu ruined Heres! Eu vi! Ach motherfucker, A CIDADE DE BUSH Meu amigo! Estou no dia! Márcio Pesca Sim! Lá para o reino! Deboofo no general Mestre Predator Me suporta É eu! Você é outro lugar! Eu chego de jogo! Então, eu pego! Vamos lá! Vamos lá! Encontrando o caminho! Limb de Limb! Scouting! O maior boss! Eu chego de jogo! Estimando! 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 Encontre seus braços! O Rulador não derrotado! Se você me derrotar, nós perdemos um! Mestre Sinkai! Estimando! 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 O Tracker! Estimando! 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 Encontre um novo lugar! Tem lore do tipo, quem realmente ganhou ou conquistou, se trata a pena de mostrar a ideologia de cada reino para a clan? Não, tem lore! Vai até o fim do mundo! Estimando! Encontre o boss! O seu dinheirinho! O sangue! A impressão minha é que o incinerador não consegue pegar o ponto! Ele é na moralidade de voadora, por que ele não consegue pegar o ponto? Estimando! Sim, quem ganha são os vilões! Estimando! O seu dinheirinho! O seu dinheirinho! O seu dinheirinho! O seu dinheirinho! É a minha única chance. Descobre suas mãos! Não precisa essa torre matar a gente antes. Mestre Predator! Você é o boss? Mestre Predator! Revolta sua fronte! O quarry é meu! Minha! Boss over! O ultimo, Hunter! Minha! Eu procuro! Minha próxima troféu! Faça o que eu digo! O caçador foi de base! Mestre Predator! O Tchernan está meio bêbado, ao invés de atacar os caras ele está no grupo inteiro e quer pegar nada desolado. Ae! Tem que investir em todo mundo! Eles estão derretendo então já vamos morrer. Ignora eles. Veja-me ir! Vamos lá! Vou tentar ir até aquele ponto lá atrás. Dá para dar load, você pode voltar no começo da batalha se quiser. Dá para evitar de ficar com muita torre porque ali só tem uma então. Vou pegar esse ponto para derrubar as torres. Beleza, agora vamos para o ponto ali. Eles vão conseguir pegar esse ponto de volta com certeza. Mas tranquilo, eu vou tentar pegar esse daqui. Eles estão ganhando por causa desse local de vitória. Se a gente pegar aquele ali em teoria acabou. E acho que eles não chegam a tempo. É questão de honra vencermos essa batalha. Vamos lá! Pior que eles não pegaram o ponto. Eles desistiram. Estão indo para cá. Perderam, amigos. Eu acho. O negócio está demorando muito para subir aqui. Foi isso que ela disse. Para de atirar em mim. Estou perdendo território a nada, velho. Vai, 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 vai. Não desiste, cara. Não desiste. A gente está tão perto, velho. Não desiste, não desiste, não desiste. Não desista, cara. Vamos fazer isso comigo. Tempa de burro. Beleza. Em teoria, acabou, né? Vou ter que esperar encher o negócio mesmo. Vou ter que esperar encher o negócio. Vou ter que esperar encher o negócio. Não. Acabou, acabou, acabou. 3... 2... 1... E... E... Estou indo! Estou indo, pessoal. Estou indo. Estou indo, minha mãe. Isso não irá começar! Tyrant da Tríade Faça o que eu digo Mais carne no meu inimigo Vou te colocar esse daqui Violência absoluta Nada mais justo, já que você ganhou a batalha praticamente sozinha E aqui, poupou os garganteadores Quem foi os heróis que morreram? Seu barriga E o bebê F seu barriga Ainda não terminou o que? O filme do Batman? Não Hoje eu acabarei É o que eu quero! Kairos, Kairos, Kairos O vencedor, Gintzy! É hora de me atacar Você... Rafa! É o que você quiser Rapaz, estou impressionado O vencedor O vencedor O vencedor O vencedor E é praticamente isso que eu consigo fazer. Lácemos. Tá fácil pra ninguém, né? Isso, vai embora. Deixa eu procurar meu exército. Mara que os orcs já tá aqui em cima. Alguma faxão morreu? Tratado de paz... Que tal não? Alguma faxão morreu? O jogo chama Total Guerra e o cara quer fazer paz. Absurdo. O jogo chama... Eu tô em Khatai pelas duas frontes, velho. Invadindo pelo norte, chegando na muralha agora. E segurando sul aqui pra eles não entrarem nas montanhas. Tá. 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 Tô. Tô. Que bom. Tô. 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 Vou salvar aqui que o dia hoje foi intenso. A CIDADE NO BRASIL